Olá, gente! O ritmo de hoje será o caboclinho, beleza? E aí, a base do ritmo é isso aqui, né? E ele pode ter um grave, né? E aí eu vou espalhar ele aqui na minha percuteria e vou contar uma história para vocês, que vocês já conhecem. Só que essa que eu vou contar é da forma indígena africana. Nativos hospitaleiros a quem veio visitar, levou tempo a perceber, vieram para saquear. Cacique pediu clemência, obrigada a desmatar, fauna, flora, pendurama, Brasil a se deformar. Bandeirantes invadindo, escravizando povoado, saqueando, se aboçando do tesouro exportado. Ordem e progresso avessas, avanço desordenado, elos de corrente e grilhões me prendendo ao passado. Eu refleti sobre as cantigas que ouvi como cantar, aprendi a tocar tambor para me acompanhar. Eu conto histórias que a memória ouviu o tempo narrar. Presente pode e deve futuro transformar. Selecione as sementes, ou para semear. Cuide regando da flora para o grão multiplicar. O melhor dessa colheita é ter para compartilhar com o alimento extraído da cultura do lugar. Aprender é ter atitude, é refletir, se apropriar. Quem desconhece a raiz, come aquilo que restar. O destino é sorridente para quem vive a pesquisar. Colhendo sabedoria e liberdade de expressar. Ofereça, receba, abraça e para conquistar. O presente é atender o que o passado ensinar. O presente é atender o que o passado ensinar. O presente é atender o que o passado ensinar. Se inscreva no canal Valeu, gente!